MÚSICA 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 A cor é boa, a gente nunca esquece Eu tava dormindo, ela me acordou com o bacão Vem, 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 vem fuder com a nossa tropa Que você vai se dar bem Zocada na buceta e no cu também Zocada na buceta e no cu também Zocada na buceta e no cu também Vê se é o DJ Sebinha, tá lançando as novas Zocada na buceta e no cu também Obrigado.